Bom, voltando hoje aqui com a segunda parte, segundo episódio com essa figura aqui, o Viano dos Santos. Semana passada a gente falou no início da trajetória dele, como ele começa pegando bola no Paineiras, depois batedor, começa ali as primeiras aulas, o primeiro contrato dele, toda a trajetória dele com a família Oncins, com o Edu, com o Ale e com o Jaime. Enfim, por tudo que passou nele, ele me falou uma coisa ali durante essa primeira conversa que me chamou a atenção, que eu queria começar exatamente daqui agora, nesse episódio de hoje. Exatamente, naquele momento que você coloca que você sempre gostou muito de estudar tênis, de pesquisar, de tentar entender estratégia, enfim. Só que isso no momento, na década lá atrás, final dos anos 60, início dos anos 70, como é que você fazia isso? Como é que você pesquisava? Como é que você estudava? Como é que você conseguiu, através de tudo isso, se aprimorar, melhorar, para chegar onde você chegou e treinar os jogadores que você conseguiu treinar? Eu li alguns livros do Tilden, livro Maria Esther Bueno, ponto, acho que é ponto do equilíbrio, da Maria Esther. Tinha também um livro daquela jogadora, lá que ganhou tudo, Billy Jim King. Sim, Billy Jim King. Sim. E comecei ali dentro da quadra, sempre eu fazia teste comigo mesmo. É, você, assim, olhando de fora, te conhecendo há tanto tempo como eu te conheço, a impressão que eu tenho é que você aprendia muito no visual. Isso. Você olhava muito, estava conhecendo, tirava das situações, ensinamentos e transportava para o seu trabalho, né? De como fazer. E aí, fazer meu trabalho e sempre fazer na prática, né? Sim. Então, eu fazia muito, trazia para mim aquelas coisas que eu achava que era certo. Então, primeiramente, eu fazia um estudo da cabeça de cada jogador, como você falou, que você foi muito feliz com a pergunta lá atrás. Porra, de respeitar, de respeitar a característica, a individualidade de cada jogador. Então, ali, eu fazia as testes. Eu fazia as testes, assim, psicológicos, com volume de bola. Naquela época, eu já trabalhava com volume. Então, para mim, sem volume, sem... E através desse teste de volume de bola, você detectava quem era quem? Aí... E naquela época, eu fazia os testes psíquicos de quebrar as barreiras mentais. Exemplo. Eu fazia você treinar defesa, fazer você sofrer. Com os cones estipulados, fazer você correr. Aquelas bolas do Nadal. Soltar inúmeras bolas. Até chegar, você quebrar a primeira fadiga mental, a segunda fadiga mental e a terceira fadiga mental. Sofrer. Quando você aguentasse, saia, eu ia, dava um beijo, um abraço. Você estava preparado para jogar tênis. Então, é o que eu digo. Hoje, é muito difícil você... Você não consegue quebrar nem a primeira barreira mental do atleta. Fazer ele sofrer. Porque um, ele espana. O outro, eu xingava os atletas. Eu xingava. Vamos falar que eu xingava. Eu xingava. Eu era muito bravo na quadra. E os garotos... Os caras respeitavam. E aí, os caras davam o máximo. Os caras davam o sangue. Então, eu tirava tudo deles. Porque os pais, por exemplo, os pais de Zoncista não se metiam. Não ia lá nem ver o treino. Então, eu conseguia tirar o máximo de cada um. E não era o máximo. Eu tirava mais que o máximo. Se era linha de simples, para mim, valia linha de dupla. Eu fazia sempre a mais. Para quando chegar no jogo, eles terem uma sobra. E o que eu falava na época? Você vai sofrer comigo. Quem tem que sofrer é a mãe do adversário. E se você me aguentar aqui na quadra, a sua mãe não vai sofrer. E o volume de bola. Então, aí eu ia quebrando as barreiras psicológicas dos testes. Aí eu falava, esse aguenta, esse aqui espana, esse não aguenta. Aí eu ia vendo. Põe eles para jogar. Aí eu via aquele que não tinha muita paciência do fundo. E aí eu ia dando os exemplos concretos. Um exemplo concreto, agora você vai notar. Na época do Borg e do John Mack. O John Mack só ganhou do Borg quando ele aprendeu a jogar os pontos necessários do fundo de quadra. E depois ia a rede de volear. Quando ele queria, na primeira e segunda bala, já ir para a rede, tomar uma passada. Quando ele começou a cozinhar lá atrás e ir à rede, aí ele começou a ganhar. Foi aí que eu já comecei a falar para o Edu. Edu, você precisa aprender pelo menos a aguentar sofrer um pouquinho. E aí você vê um jogador fantástico como o Júlio Góes, como o próprio Quirmaíre, que não tinha golpes, né? A empurradura fechada, continental, não tinha. Por exemplo, o Quirmaíre, se ele sabe jogar, aguenta mais a pressão, aguenta apanhar do fundo. Com aquele jogo dele de rede que ele tinha, você concorda comigo ou não? Mas não aguentava. Por mesmo o João Soares só tinha o saque e voleio. Então ele tinha que aprender na minha época, que eu acho, a pelo menos a jogar o quê? Todo jogador, para mim, tem que saber pelo menos jogar o quê? Os pontos necessários do fundo de quadra. Entendeu? E ali sim. Então, para mim, o jogador que eu gosto de criar, de montar, é o jogador completo. Mas ele começa no fundo de quadra. E aí o quê? E aí ele prepara o ponto do fundo da quadra, com inteligência, ele abre os espaços, os espaços vazios e ocupa os espaços. Aí ele tem que saber, tem um slice, tem uma curta, tem que saber volear. Ele tem que saber volear, ele tem que saber chamar o cara. Quando pega um cara muito de trás, que corre muito, ele tem que saber chamar o cara para frente. Tirar o cara da casinha dele. Entendeu? Desestabilizá-lo. E os meus jogadores, sempre que eu criei, foi assim. Você falou um negócio agora, tentar fazer uma comparação. Você tem jogadores que você treinou década de 70, 80. Se você puder comparar hoje, a molecada de hoje em dia, de 2000 para cá, como é que você compararia a molecada de 2000 para cá, de quem você treinou antes dos anos 2000? Na parte de sofrer ali atrás, de aguentar, de você ver quem que ia, quem que não ia. Compara um pouquinho essas gerações. Ah, não tem comparação. Os moleques até 90 ali, 2000, os garotos pegavam a mala e iam atrás. Guerreiro, guerreiro. Sem condições. Eles iam para os Estados Unidos jogar filters com uma malinha e sem dinheiro. Iam jogar torneio de grana para sobreviver. Os moleques de hoje é tudo doidói, geração internet. Doidói, caicai, mimi. E outra coisa que mudou bastante foi os materiais. A raquete de 90, 2000 para cá, as raquetes soltam mais a bola, então a bola anda mais. E para mim o diferencial até hoje é o físico. Então ninguém fazia muito físico. Todos os jogadores de tênis são os cavalos. Então por isso... Você sempre trabalhou muito, eu lembro disso. Principalmente com o Edu, eles três ali, que eram muito marcantes. Eles faziam muito físico, e eu estou falando de década de 70. Sim, sim. Isso tem muito tempo atrás. Sim, porque, por exemplo, essa parte aeróbica aí, se não tiver uma resistência, se não for forte, hoje em dia você não aguenta jogar o tênis. Porque o tênis hoje, para mim, é força. Então veja bem, é força, mas eu não ensino, eu ensino força, eu ensino tudo. Porque eu acho que o jogador tendo o tênis força, por exemplo, você pega esse menino aí, o espanhol, o Alcarazes. Você vê a curta que ele tem? Ele tem tudo. Então aquela curta ali, ele desmonta. Então ele pega a cadeira e aí ele tem aquela curta. Da onde ele dá, ele acerta. Então o jogador hoje precisa ter recurso técnico, não é só porrada. Eu não mudei nada da minha metodologia. Só mudei uma coisa, a raquete, o solta mais bola, as raquetes e os jogadores meus hoje precisam ficar mais fortes, mais físicos. Mas os meninos de hoje, a gente passava o dia inteiro no clube jogando tênis. Os meninos de hoje não aguentam, cabeça fraca. Eles não aguentam sofrer. Então se eu for fazer esses testes de quebrar as barreiras psicológicas no treino, para aguentar o jogo, eles não aguentam, eles espanam. Você teve que mudar os parâmetros, né? Mudar o parâmetro, mas o que eu tive que fazer? Não perder a pegada. A pegada eu não perdi. Mas é muito mais difícil hoje. Quer dizer, eu tenho um trabalho a mais de convencer aqueles que querem jogar, então eu perco mais tempo tentando convencer a família, convencer o pai, que tênis é aquilo ali. Antes eu não precisava disso, eu já ia para o pau. Eu já pegava e... E você precisa convencer, né? Convencer. Hoje eu preciso convencer. E se você não tiver um bom papo, não vai. Primeiro você precisa conquistar a criança. Precisa conquistar, então você tem que ser amigo. Depois que você conquistou, aí você vai fazendo os testes psicológicos para eles. Usando a maneira como você colocou, né? Lá atrás você podia ver de cara, xingar, bater e reclamar. Isso. Agora não. Agora você tem que fazer ele se apaixonar por você. Aí... Perfeito, Silvio. Ele vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora porque hoje em dia tem o quê? Puta, tem tantos atrativos para eles, né? Na verdade, muitos atrativos. E mesmo os pais, não é como os pais antigamente. Os pais de hoje também, eles estragam os filhos. É muito... Põe o sapato no filho, carrega a raqueteira do filho, faz tudo para o filho. Entendeu? Então os filhos não aprendem a sofrer. Falando de sofrimento, o que o tênis te ensinou, Leandro? O que o tênis, ao longo desses anos todos, o que ele ensinou a você? Que o pessoal você se tornou... De novo, você me arrepiou. Que bela pergunta, hein? Primeiramente, Silvio, o tênis me ensinou, porque o tênis para mim era a única chance que eu tive na vida. Uma pessoa que veio do interior, uma família paupérrima e eu agarrei com unha e dente. Então quando eu pego um atleta hoje, você vê que eu estou arrepiado. Eu faço ele sofrer. Pode ser a maneira que tiver, eu vou virar um palhaço para que ele entre. Para mim, que eu entre na mente dele. E que ele entenda que aquilo ali é o certo para jogar. Que ele tem que sofrer. Então o tênis para mim, através do tênis eu virei o quê? Na minha opinião, eu virei um grande pai de família. Eu sou um grande pai de família. Eu sou um grande homem. Tenho diversos amigos. Tenho um amigo como você, que é um privilégio mais uma vez eu falar de estar aqui. Então, meu, o tênis para mim é tudo, meu. É tudo, é tudo, é tudo. E eu sem o tênis não seria ninguém. E é por isso que eu tenho esse amor pelo tênis. E hoje em dia, então, o que eu pretendo hoje no tênis? Dar ao tênis o que o tênis me deu. Não fiquei rico, não estou rico. Mas eu gostaria de pelo menos ajudar no instituto aí. Eu tentar lançar a minha metodologia, que eu acho que é uma metodologia vencedora e ajudar as pessoas da periferia. Eu gostaria de ajudar. E eu quero ajudar ainda. Não quero morrer antes de ajudar essas pessoas que necessitam. Então, o tênis é a minha vida. Vai resumindo. Viano, só agora para a gente fechar. Primeiro, uma das ideias, ou a ideia quando eu comecei a fazer esse projeto, era mostrar para todo mundo, ou para quem que tivesse o interesse e a curiosidade, saber que o tênis brasileiro tem pessoas exatamente como você. Como também outras pessoas com quem eu já conversei. Mas mostrar que se o tênis hoje está como está, e chegou onde chegou, e se a gente tem hoje jogadores jogando no nível que... Muita gente trabalha por trás deles. E muita gente sabe que tem o Jaime. Mas pouca gente sabe que para o Jaime chegar onde chegou, teve uma pessoa trabalhando com ele desde os 4 anos de idade. E foi você. E que se tivesse levado para um lado que não deveria ser o lado correto, o Jaime não teria chegado onde chegou. Isso pouco se fala. Isso pouco se coloca. E a minha ideia é exatamente dar essa câmera aqui, essa imagem, para que as pessoas saibam que muita gente fez com que o tênis brasileiro chegasse onde chegou, mas sem ninguém saber que isso existia. Então eu tento aqui hoje, dentro do meu pequeno espaço, onde eu tenho, mas que eu vou continuar fazendo porque eu acho que é necessário, é dar visibilidade para pessoas que merecem ter a história contada. E você seguramente é uma pessoa que tem uma história para ser contada, e que isso aqui é uma homenagem, e que eu acho que o tênis brasileiro deveria te agradecer sempre por tudo que você fez, e eu acho que você realmente merece essa minha homenagem e mereceria outras tantas mais. Mas eu estou fazendo a minha parte, porque a minha parte é o que eu posso fazer, é o que está dentro do meu alcance. Eu só queria te agradecer por tudo que você fez, na época que eu jogava e na época que eu trabalho, e você saiba que você tem em mim um cara que admira muito o que você faz, e parabéns de verdade, obrigado por você estar aqui. Saiba que você merece. Obrigado, Silvio. Merece de verdade todas as tênis e todas as homenagens, porque realmente sabe o que faz dentro da quadra, você não faz só pelo amor. Mas você faz pelo amor e você faz sabendo o que está sendo feito. Eu só tenho um ressentimento de não poder ajudar mais as pessoas que eu vi com grande talento da sua época, das outras gerações, e eu não poder estar comigo. Porque eu acho que precisamos hoje estar no lugar certo, com as pessoas certas. Entendeu? E o nosso governo, eu digo de modo geral, não aproveitar uma geração Guga para o nosso tênis realmente expandir. Então o que falta? Falta apoio das grandes empresas, porque o que eu acho? Que o Brasil tem grandes talentos, para mim, no mundo, quem tem mais talento é o sul-americano aqui, mas só que precisamos de ajuda, e precisamos estarmos com as pessoas certas no lugar certo. E eu é que te agradeço essa homenagem aí. Para mim, eu não tenho como te agradecer. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Silvio. Pessoal, aqui uma figura incrível que eu tive o privilégio de conhecer e de estar aqui fazendo essa homenagem para ele, a minha maneira, Otaviano dos Santos. Beno, parabéns. Obrigado.